Atenção, não somos loja, não nos responsabilizamos por quaisquer defeitos e ou vícios aparentes ou ocultos de fabricação nos produtos anunciados, nem mesmo com relação a compra, pagamento, envio e recebimento dos mesmos. Apenas grava os vídeos para o canal. Junto de vidro Parma custando R$ 74,90 com 6 pratos, gente, para você estar montando suas mesas postas e mais opções para você. Aparelho de jantar de 20 peças Daili Orde Luisa da Oxfam, R$ 189,99, gente. Essa linha é maravilhosa, uma marca renomada. Agora, esse conjunto de sobremesa atual azul perfeito da Biona, ele está custando R$ 55,90 com 6 unidades. Olha que coisa linda vai ficar a sua mesa posta. Mais outro conjunto aqui de aparelho de jantar de 20 peças Floreal São Luís Amarelo da Oxfam também, R$ 179,91. Maravilhoso, não é mesmo? Mais opções de pratos para você na cor verde. Olha só, é o conjunto de 6 pratos rasos Mendes Sálvia Verde da Oxfam, custando R$ 89,91 com 6 unidades. Outro conjunto de pratos são 6 peças rasos Mônaco da Porto Brasil. É a queridinha, R$ 144,99. E o legal é que fazem 12 vezes sem juros. Mais pratos coloridos para você que gosta do vermelho. É o conjunto de 6 pratos de sobremesa, tá? Também da Oxfam, R$ 63,90 e até 6 vezes sem juros. É uma maravilha, é ou não é? E para você também que gosta de taça, gente, taça para água de 350 ml, tá? Com 6 unidades da marca da Nadir, R$ 43,99 e você pode pagar em até 4 vezes sem juros. Mais jogo de taças de água, celebra 400 ml da Nadir e você vai pagar R$ 39,99 e podendo dividir em até 3 vezes sem juros. Mais taças, gente, jogo de taças de champanhe, agora com 190 ml da marca da Nadir, custando também R$ 39,99 e você também pode parcelar em até 4 vezes sem juros. E esse jogo de taças de vinho tinto, de 300 ml, também da marca da Nadir, R$ 39,99 e tem 3 vezes sem juros. Agora você quer taças coloridas, eu tenho essa aqui para mostrar para você. Toda na cor azul, tá? De 300 ml e um jogo de 6 taças, R$ 88,90. Você também pode dividir em até 8 vezes sem juros. Mas se você está precisando de taças na cor vermelha, de 300 ml, a capacidade dela, você vai pagar R$ 89,90 em até 6 taças, gente. Pode dividir em 9 vezes sem juros. E dessa cor maravilhosa, gente, azul Tiffany. Essa cor é muito linda para uma mesa posta do fundo do mar. Você vai pagar em 6 taças, R$ 99,00 em até 10 vezes sem juros. Mas você não gosta de usar taças, quer usar copos? Aqui tem um conjunto de copos requinte em vidro de 370 ml, custando R$ 52,99. E você vai pagar em até 5 vezes sem juros. Agora você quer a jarra para fazer a composição aí da sua mesa posta? Tem essa aqui de jaca, o bico de jaca. Ela tá custando R$ 40,48. E ela tem a capacidade de até 1 litro. E você pode também pagar em até 2 vezes sem juros. Agora, se você quiser essa cor, gente, olha que linda. Essa cor tá maravilhosa, é vidro marçal, a desenhada. Tá custando R$ 41,75. E essa cor, linda, transparente, de bico de jarra, de jaca, melhor dizendo, R$ 50,00. E você também pode dividir em até 2 vezes sem juros. E pra fazer a composição dessa sua mesa posta? Gente, olha só, é esse faquero inox Tramontina Búzios de 24 peças. Custando R$ 49,99. 24 peças, gente. Serviço para até 6 pessoas. Mas você quer aquele basiquinho, aquele mais simples, aquele faqueiro de 20 peças? Esse aqui da marca Leme, azul Tramontina, custando R$ 34,99. E você também vai poder dividir em até 3 vezes sem juros, tá? Você pode comprar no cartão de crédito e dividir as parcelinhas que você nem vai sentir. Mas se você também precisa de faqueiro da marca Inox, Brinox, Siena, de 24 peças, tem esse faqueiro de Inox, custando R$ 39,99. E você também vai poder estar parcelando em 4 vezes sem juros. Isso que é o mais legal, né, gente? Parcelando tudo. E aquele kit de 6 jogos americanos de jacuá? Abacaxi 45 por 30. Tá custando R$ 54,60. Gente, isso aqui é maravilhoso pra você fazer a montagem das suas mesas postas, tá? E também, gente, essa toalha de mesa retangular abacaxi de 2,20 metros por 1,50 metros, custando R$ 55,90. Se você quiser usar a toalha ou se você preferir o jogo americano, fica a sua escolha. Mas essa toalha de mesa aqui, toda retangular xadrez vermelho com branco, de 2,20 metros por 1,50, ela tá com um precinho bem legal, gente. Tá custando R$ 55,90. Isso tudo você pode pagar também em até 5 vezes sem juros. Maravilha! Então, se você prefere outra estampa de toalha, tem essa daqui retangular costela de Adão. Está em alta, gente. Tá se usando bastante. Ela é de 2,20 metros por 1,50, custando R$ 55,90. E você pode pagar também em até 5 vezes sem juros. Mas se você prefere aquele jogo americano, tá? De folha, geométrico, 45 por 30. Tem aqui, gente, esse kit de 4 jogos. R$ 38,30. É ou não é uma maravilha? Mas, fala sério, essa toalha de mesa retangular de limão siciliano, de 2,20 metros por 1,50, tá maravilhosa. Ela tá custando R$ 55,90. Muito linda, gente. E está em alta também. E esse jogo americano aqui, gente. Esse kit com 4 jogos. Americano floral, vintage, beige e rosa. Por R$ 45,00 por R$ 30,00. Tá custando R$ 38,30. Tudo isso e muito mais. E eu sei que você vai precisar também desse kit, gente. De 10 guardanapos brancos de tecido Oxford alto. Padrão 40 por 40 centímetros. E ele também está custando R$ 28,90. Todo esse kit, gente. Mas também tem esse kit com 6 guardanapos branco. E ele também está custando R$ 24,90. Olha que belezinha, hein? Levar um kit com 6 guardanapos por esse valor é maravilha. Agora, gente. Se você quer um porta guardanapo, mas quer levar o kit com 6. Essa argola flor e pérola está custando R$ 24,90. É isso mesmo que você ouviu. Esse kit, gente, com 6. Maravilha. Mas também tem outro kit com 6 argola porta guardanapo. Também pérola e estresse. Olha só, gente. Estresse. R$ 19,90. Tudo isso para você. Peço para você deixar o seu curtir. Aquela maravilha também de ativar as notificações. Que é aquele sininho. Para que serve? Para você não perder os vídeos aqui do canal. Todas as vezes que eu postar os vídeos, você vai ser notificado pelo YouTube. Se ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. Me segue no meu Instagram, michelleangelo304. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.